A militância fez a festa e compareceu em peso à convenção do Democratas, realizada no plenarinho da Assembleia Legislativa. E assim o Democratas fecha a questão da quantidade de candidatos e como vai marchar majoritária e proporcionalmente. O objetivo é dobrar a quantidade de vereadores na Câmara Municipal. Tudo certo, prego batido, ponta virada. Chapa de vereadores, 44 integrantes, 31 homens, 13 mulheres, chapa pura. Tudo azul também para a aliança rumo à disputa pela Prefeitura da capital. Chapa majoritária, apoio integral ao que nós consideramos o melhor do nosso prefeito Firmino Sul. O PTB Mulher reuniu vários segmentos da sociedade para discutir e apresentar propostas ao pré-candidato à Prefeitura de Teresina, o jornalista Amadeu Campos. Aqui no plenarinho da Câmara Municipal de Teresina, as mulheres reivindicaram várias políticas públicas nos mais diversos setores, principalmente na saúde e segurança pública. Nós estamos trazendo várias pautas. Uma das pautas é a questão da segurança da mulher. É a questão da gente ampliar mais, oficializar melhor essa questão da Guarda Municipal para que possa também ser uma guardiã da mulher, onde a gente possa ajudar essa cidade de uma forma mais ampla em relação a nós, mulheres, que somos vítima da sociedade todos os dias. Vítima da questão doméstica, vítima da falta de oportunidades. E são tantas outras questões que podem estar sendo questionadas aqui.